Eu queria falar outra coisa aqui também, que eu escutei bastante na feira, de uma galera assim, nova, em molecada, um pessoal um pouco até mais velho também, de 20, 21, até mais pra cima, de idade, né? Mas dizendo que eu mudei a vida da pessoa, você mudou minha vida, eu pesava não sei quanto, eu era magro, eu era feia, eu não acreditava em mim, eu não conseguia, e na realidade o que eu quero falar aqui é, é que na minha época eu também não tinha uma motivação assim, pessoas que olhavam além da TV, porque na minha época a internet não era tão forte como é hoje. Aí você vai me dizer, tá pagando de velho? Eu tenho 32 anos, 14 anos eu comecei a puxar ferro, Quanto tempo isso é atrás? Mais de 15 anos atrás, né? Então 15 anos atrás as coisas eram muito, mas muito diferentes. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, é que eu vou falar um pouco do que me motivava antigamente. O que que fazia eu querer mais ou buscar mais, como eu sempre digo nos meus vídeos. Além da garra que eu via nos meus familiares, né? No geral, assim como no meu pai e na minha mãe. E batalharam a vida toda aí pra me dar uma condição interessante pra eu poder ter uma vida melhor. Que isso é a base de tudo. Eu espero que você tenha essa base, uma família. Porque isso realmente faz a diferença pra você nos dias de hoje. E nos dias antigos também. Então família é a base. Então um pouco da garra dos meus pais, né? Minha mãe que me trabalhava no banco. Depois saiu do banco e foi ajudar meu pai. Meu pai fazia tudo. Depois mexeu com luminoso. Depois mexeu com gás natural. Depois vendeu todos os carros, comprou mecânica. E graças a Deus foram fazendo as coisas. E foram resumindo, né? Foram melhorando e eu fui evoluindo nas minhas coisas também, graças a Deus. Mas o que me motivava também era tipo isso, ó. Vou te dar um exemplo rápido. Imagina você tá com a sua mina. Aí eu não tinha carro na época. E você dá rolê com a sua mina. Você dá rolê de busão. Tá ligado? Normal. Hoje você pode dar rolê de Uber. Pra dar uma facilitada e uma melhorada. Porque ela não andava pião de busão. Ou andava a pé. Ia buscar minha mina no prédio. Ia andando até minha casa a pé. Nessa passavam os boysão. De carro. Doando. Os vidas abertos, som alto. Normal. Da hora, mano. Os caras mediam, zoavam. Normal. A mulher tá do seu lado. De repente a mulher fala. Caralho. Tipo, olha assim pros caras. Passa de carro, zoa. Normal. E aí vai comprar seu carro quando? E aí vai evoluir quando? E aí? Tá fazendo o que da vida? E aí você vai melhorar quando, parça? Tá ligado? Tá entendendo? Só que não a cobrança da mina pra você. A minha cobrança pessoal. Isso me motivava. Eu falava. Caralho. Eu tenho que meter uma caranguinha. Eu tenho que continuar estudando. Eu tenho que correr atrás do meu. Pro amanhã não ficar de alegre. Então as situações assim que eu fui passando na minha vida, de dia a dia, né? Foram me motivando, ao mesmo tempo me trazendo uma força interna que me deixava cada dia mais forte, sabe? Então o que eu quero te dizer, cara? Se você hoje passa uma situação difícil, uma situação que de repente não te agrada, transforma isso pra você. Transforma isso em força, mano. Porque eu fiz muito isso, mano. Muito, de verdade. Deu certo. Era da hora. Quer ver outra coisa? Imagina você tá... Até mesmo família. Você tipo era mais pivete, aí você tem um bagulho em reunião de família. Todo mundo com os carros do ano, tá ligado? A família. A família no geral mesmo. E aí você vê a família bem. Todo mundo com caranga do ano. Normal, você tem que correr atrás. Você anda de busão? Eu andei de busão. Você entendeu? Eu pegava três busão também. Pegava metrozão. Da hora. Peguei. Quando você manda uma mensagem pra mim falando que você estuda, que você trabalha, que você quer treinar e fazer dieta e não tem grana, eu entendo sua situação. Eu já passei um veneno também. De tipo, não ter uma moeda pra gastar no corpo. Olha a minha evolução aí ao longo do tempo de 2010 que eu fui competindo. Até os dias atuais, né? Eu trampava com o que eu tinha. Eu investia no corpo com o que eu tinha. Comprava creatina de cavalo. Metia o louco. Era loucão. Fazia o que dava e vinha evoluindo. Mas o resumo de tudo é trazer aquilo que te deixa, entre aspas, nervoso. Te fortalecer. Pra você chegar aonde você quer. Isso me motivava. Foi o que aconteceu. Outro exemplo bem rápido aqui também. Quando eu comecei a namorar a Juliana, ela não era conhecida. É três anos atrás. A gente tinha dois anos de namoro que ela entrou pra TV e explodiu. Aí minha cabeça foi a loucura. Como é que eu vou ficar com uma mina que tá estourada na TV? Aí soube os eventos dela, as paradas. Ganha a revista VIP. E os panos tinham que ser daora. Os kits malucos. As amigas dela me chamavam de maloqueiro. Ela tá ligada. Me chamava de maloqueiro. Eu era maloqueiro. Eu gostava de ser maloqueiro. Eu usava os panos largos mesmo. Andava de skate. Gostava de zoar. Gostava de ficar na rua. Pinava a pipa. Curtia a época. Que era da época mesmo. A época mais louca da minha vida. E eu não troco por nada. E que talvez você não tenha isso hoje. Porque seu videogame, seu computador consumiu somente. O celular também. Mas é daora. É a sua época. Eu também joguei game. Quando dava. Entendeu? Cada um na sua época. Daora. Mas o que eu quero te dizer. Que tipo. Minha mina era milhão. A milhão. Estourada na TV. E aí você falava. Caralho, truta. Tô fazendo estágio. Ganhando 600 conto numa academia. 600 conto na outra. E 200. Vou fazer o que da vida com 200. Aí você poupou. Tem que formar logo. Tem que pegar meu crefe. Sou professor de educação física. Eu amo o que eu faço. Eu vou para as cabeças, mano. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro nisso? Quero ter uma academia? Qual é o professor que não sonha em ter sua própria academia? Hoje em dia você tem várias outras coisas. Várias outras opções. Não é? Para você trabalhar dentro da nossa área. Eu curto musculação. É um negócio fechado. Pequeno. Que ninguém acreditava em nada. Mas eu botava fé naquilo. Que era aquilo que eu amava. Pode ter certeza. Se você treinou comigo um dia naquela época. As academias todas que eu passei. E nenhuma foi academia grande. Eu nunca trabalhei em academia de nome. Ebook, companhia. Biorritmo. Todas essas academias grandes eu nunca trabalhei. Eu nunca consegui. Já fui tirado até numa academia aqui perto da minha área. Onde o próprio coordenador hoje manda mensagem para eu ir treinar lá. Mas na época que ele ia me contratar. Ele falou que bodybuild na época. Como eu já fazia musculação. Já era mais fortinho da hora. E tinha o Facebook. Eu era o Orkut. Tinha o Orkut com umas fotos mais de palco. Que quando eu disputei categoria júnior. Eu não passei no teste porque eu era bodybuild. E eu ia incentivar a academia errada. Entendeu? Então isso vai amargurando. Isso vai te deixando com mais raiva. Com mais vontade. É isso que eu estou te falando. Dá raiva. Mas tem que dar vontade moleque. Tem que dar vontade. Entendeu? Tem que dar vontade para você dobrar tudo isso aí no meio. E depois. Depois você olhar lá atrás. Igual eu faço. Eu olho lá atrás. Eu vejo tudo que eu passei. E sabe quando eu estou na Mercedona. Dando um rolê de carro. Eu vejo o moleque zico ali também. Passando um veneno. Fazendo um bagulho. E sabe o que eu faço? Eu desejo sorte. Eu desejo Deus para ele. Eu desejo vontade. Por quê? Porque nós já passou o veneno. Nós sabemos qual que é. Entendeu? É um pouco diferente do que às vezes as pessoas acham. Né? Que o playba da área. Que não sei o que. Mas não sabe nada. Não manja nada. Entendeu? É isso aí galera. Acho que foi só essa mensagem que eu quis falar num domingão. Para você pegar a sua semana e começar quebrando tudo. Tudo. Investe em você. Investe em você. Que é a melhor coisa que você faz na vida. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Treinando. Que eu gosto. Que eu faço dieta. Que eu sou louco por cor. Para as pessoas. O cara do antes. Só fala nisso. Pensa nisso. É só isso. Mas eu estou investindo em mim. Que é isso que vai me trazer aqui. No topo que eu quero chegar. E se Deus quiser um dia. Eu acredito em chegar. Entendeu? Por isso que eu continuo fazendo. E junto com a motivação. Que é um plus gigante de vocês. Beleza galera? Boa semana. Um abraço do Franco. Pensa aí nas ideias. É nóis. Valeu. Trabalho feito. Vitória. Dedicação. Só quem passa. Só quem sabe o que é. Estou falando do troféu não. Estou falando do dia a dia. 24 horas. Só quem vive sabe. Tchau. 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 Tchau.